A penúltima sessão plenária de fevereiro começou com a pauta cheia 58 projetos estavam na ordem do dia Mas em vez de colocar as propostas em discussão o presidente da casa suspendeu a sessão 15 minutos depois que ela começou É que os parlamentares tinham recebido um convite do prefeito Adelmo Leão para uma reunião de urgência no gabinete dele Ele gostaria de esclarecer o que a cidade de Uberlândia está passando Porque economicamente o governo do estado não repassa o que é devido a cidade de Uberlândia No IPVA o ano passado, nessa mesma época, nós tínhamos arrecadado quase 80 milhões com o IPVA E hoje o repasse é em torno de 30 milhões Então aí já há uma diferença de 40 milhões Fora o ICMS que nunca esclarece o que realmente é devido ao município A medida causou reação imediata dos chamados independentes Enquanto a reunião acontecia no gabinete do prefeito Com a presença da imensa maioria dos parlamentares Na Câmara, os quatro vereadores que não fazem parte da base do prefeito Protestavam O principal assunto da reunião de emergência aqui no gabinete do prefeito Com os parlamentares nesta manhã Era o atraso dos repasses do governo do estado à prefeitura de Uberlândia Logo que a reunião terminou, a sessão foi retomada E no plenário, os vereadores da base de sustentação Começaram a discutir uma moção de repúdio contra o governador Fernando Pimentel O prefeito reuniu conosco onde ele está preocupado com a questão Hoje que envolve o nosso município Nós, enquanto vereadores representantes da nossa população Nós, sem dúvida nenhuma, teríamos que estar ali sabendo do que está acontecendo Dentro do contexto da gestão pública do município de Uberlândia Então foi essa a emergência da reunião que nós tivemos lá no gabinete do prefeito nesta manhã A oposição contestou a urgência da reunião Este vereador foi à tribuna dizer que era uma manobra do governo Para desviar as atenções da Operação Poseidon Deflagrada ontem pelo Ministério Público Estadual O governo quer desviar a investigação do desvio de 12 milhões de reais A liderança do governo disse que esse assunto sequer foi tratado na reunião Nós não interferimos na justiça Nós respeitamos o Poder Constituto, Legislativo e Executivo Então, Poder Judiciário, Ministério Público, nós nunca interferimos E não é papel disso Então, quem participou lá sabe Não é impossível que tiver lá 24 vereadores Três vereadores vão mentir, entendeu? Então, o que prevalece é a maioria O que nós temos é a responsabilidade da administração pública Nós estamos aqui para fazer gracinha Como esses três vereadores estão aí Querendo denegrir a imagem do governo A oposição argumentou ainda que o assunto não tinha tanta urgência Que justificasse a suspensão da sessão Não me passaram a pauta diante desse cenário Eu não achei matéria relevante Para suspender uma sessão da Câmara Suspender o trabalho legislativo Para ter uma reunião política A prisão de dois empresários Juntamente com o servidor da Prefeitura Abalou as estruturas do governo Que mais do que depressa Tem que chamar o seu exército Para poder alinhar a defesa Mas o presidente da casa disse Que o episódio não atrapalharia A discussão dos 58 projetos Que estavam na pauta A agenda, quem faz a pauta lá Era do prefeito Nós resolvemos atender Pela gravidade da agenda e da pauta O senhor acha que a agenda lá A ser discutida com o prefeito É mais importante do que os projetos Que vocês têm na pauta? Por que nós fizemos? Não é que é mais importante, Danilo Veja bem, nós entendemos Que a suspensão provisória Da sessão, provisória da sessão Não causa nenhum problema Ao erário público Não causa nenhuma despesa Para a população de Uberlândia Por quê? Porque hoje nós temos Fazendo extraordinária Sem remuneração Então se precisar Nós vamos ficar aqui Até duas, três horas Quatro horas da tarde E votaremos todos os projetos No fim das contas Ficou quase tudo para amanhã Na última sessão Hoje, apenas três Das 58 propostas Foram discutidas e votadas Pelos parlamentares Entre elas A moção de repúdio Ao governador Fernando Pimentel Pela falta de pagamento Dos compromissos Com a prefeitura de Uberlândia Foram 23 votos favoráveis Uma abstenção E duas ausências Foi um momento de repúdio É um momento de repúdio E um momento de repúdio